Hoje vou transformar dois cubos de espelho que estavam quebrados num novo móvel. Vou começar colando um cubo no outro usando a cola PU. E o próximo passo vai ser revestir toda essa peça com o plástico adesivo Leotac. Eu escolhi, gente, essa estampa lindíssima de madeira. Olha esses veios, parecem reais, né? E a aplicação do plástico adesivo é muito simples. Primeiro eu cortei na medida que eu precisava, posicionei e vim alisando com a ponta dos dedos ao mesmo tempo em que eu fui retirando a película que protege o adesivo. Pro acabamento eu revesti algumas canaletas de plástico, aquelas que a gente usa pra esconder o fio, sabe? E depois eu fui posicionando uma ao ladinho da outra pra formar na lateral do móvel um lindíssimo efeito ripado. E olha isso, gente, eu simplesmente não acreditei nesse resultado. Quem diz que eram dois cubos que estavam quebrados indo pro lixo? Ficou incrível, né? Já siga o Mundo Leotarte pra você conferir mais dicas, conhecer muitas outras estampas e modelos. Beijos!